Ahs um Ahm Ahs um Ah Ah Pera aí O quə? Que que é isso? Nossa! Que legal! Peraí Hã? Nó, muito legal mesmo! Será que eu posso construir isso não sei que é mas parece muito legal ó olha isso ó dá para fazer muito um monte de coisa construí e destruí Nossa que legal posso pegar e deixa eu testar ai ai cara meu Deus do meu Deus do céu é tudo 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 aí consigo quebrar ainda que eu tô pensando nessa coisa será que eu não sei eu mexer para fazer isso agora sim rapaz isso aí ei cara vem cá ver tá bom né o meu Deus então isso é demais muito maneiro também vamos lá agora começar a plantar tome 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 aqui ó uau isso cresceu alto vou fazer o outro acho que é uma árvore imensa pô o quê tá vamos lá esse bloco vai ser legal vou colocar isso aqui gente vocês estão ouvindo isso uou não vai ser muito legal o que 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 é isso que que tá vendo aqui tá diferente Oi gente o que que é isso quer saber olha essa grandeza de o mano você tá bem cara me dá me dá isso não é isso realmente é vermelho vermelho você tá bem cara essa é a minha vida é isso que eu tô aqui gente que eu tô que eu tô aqui ela tá aqui ó eu tô aqui ó gente cheguei aqui o que tá acontecendo entrou por lá né então você olha que a gente eu sou azul azul você também não tô não cara tô preso calma aí gente é só quebrar pronto uau que legal e aí amarelo o que é isso meu deixou levar o amarelo toma essa picareta e quebra aqueles ferros ok isso vai ver o cara eu vou entregar para o laranja e picareta quebra cara que dizia muito mais em cima isso não vai e mandou essa picareta que é muito melhor que essa de madeira em laranja valeu cara ó toma aí pensou pintura ao calça bota capacete pronto agora sim isso vai lá e tem que espalhar para os outros sim o cara ó consegui muito mais diamante o que tá tá bom né vamos lá isso mais 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 o laranja toma isso daqui eu consegui ah tá deixa eu ver vou fazer um arco e de flecha uma parecida de flecha né isso isso toma aí gente aí cara estamos cheios de tudo ou toma aí dele ter dinamite espada tesca isso é melhor coisa que tem gente vamos lá tá gente já chegou aqui aqui estamos prontos vamos lá vamos lá é isso aí onde que a gente tá a sei lá é tem nada aqui é verdade gente gente cuidado azul toma gente eu tenho muito por aqui hoje eu quero matar eles vamos lá toma ó ó tome de novo toma uma isso aí mas ele só apareceoko como a gente será que legal computador vamos lá ele vai parado uma pasta a qualquer hora vamos lá tá bom eles vai lá chegamos não é que isso tá assinando muito aqui toma tá um monte aquiудinha que ar que burro não é pronto acabou os monstros aí tá gente esquece isso bora lá acho que são esqueletos gente vamos lá tá gente precisa achar um lugar alguma coisa para usar para nos proteger desde comigo ó ó ó ó e a ordem e até a pinta viu que legal também gente também mais é tô meio agora sim é hahaha como aí que eu vou tá que ela tá que tá lá em cima e Tá, gente, eu vou lançar mais uma bomba aqui Gente, cuidado Foge Foge, gente Vamos lá Sacamos Alguém me ajuda Todo mundo vem aí, sim Vou pegar esses negócios pra usar futuramente Ô, gente, cuidado O quê? Toma Vocês sabem o que é isso? Eu não sei não Parece uma passagem pra outro lugar Ô, gente, cuidado Pra trás Vou atender Tem um túnel por aqui Vamos lá Isso aí Vamos Isso, olha lá Você tem certeza que a gente vai chegar em algum lugar? Confia, rapaz Olha, a gente chegou em algum lugar Fala, hein Tá, mas a gente tem que lutar contra Os escrevetos de... Esses bichos Toma Ih Ah Gente, deixa que eu quebre Gente, só acho que eu guardei isso Gente, esquece isso, ó Toma aí, maçã Como que vocês vão ficar melhor O Regina na vida Ah, tá Tem que ir Pronto Pronto Agora sim Então vamos lá O que? Poder É meu Que legal Poder Tá, gente Fica aqui quieto Que eu vou lá pegar Poder Isso Poder Eu acho que eu consegui me descer Gente, vamos atacar ele Bora Toma Tem que usar picareta Mas meus fogos não estão funcionando Ah, toma Desce Foi Foi Eu só vou me pegar aqui em rápido Não Agora Você tá ouvindo? Ih, tá bem? Não Definitivamente não Ai, o que que tá acontecendo com ele? Gente Só vou fugir Não vou fugir agora não, rapaz Que? Mais um Ah, tá bom Né? Ih Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Isso É meu Olha isso daí Eu sou Embarado O que? Isso Vamos lá Vamos lá Gente O que? Vocês não entendem Toma Toma Gente Gente Não Quebra 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 Por favor Quebra Não Eu vou morrer O que? Toma 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 Ai Não Ai Você não entende Que eu sou imparável Uau, que legal O que é isso? Que legal Tomei Vocês estão curtindo a festa? Gente, olha pra lá Ei Oi Vamos mais brincar Isso Vamos lá Tá muito legal isso Ei, gente, beleza? O que é isso? Oi Então, né Ficou ele sórdia Cara, você tá bem? Toma 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 Vamos, vamos, gente Bora Ai Tá Acho que agora a gente realmente Perdoa Vocês ouviram isso? Agora que eu ouvi Eu não vou ter Nesse jeito Nunca de matar vocês Tá, gente Temos que fazer alguma coisa Atacar Vamos lá Atacar É, não dá Ai, droga Nem acredito nisso Nem acredito nisso, né Gente, a gente não precisa disso A gente precisa dessa Coisa que a gente consegue Isso realmente foi feito pra nós A gente Gente, vamos? Ah, tá bom, né? Isso E E E Onde que eles estão? Cadê? Eles? Idiota Olha aqui Ai Ai Me solta Só que não, seu idiota Não sou idiota Já vai Vamos, 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 vamos fazer isso Rato, Maranja Isso, isso Não bate Deixa comigo, gente Deixa eu ir E E Foi De... Ah 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 É Mer Errado É Foto Nossa E agora Foi Não Você Não Vai Sai daqui Cara Não Deixa Me Deixa Vai Você Não vai Você Deve Pegar E Isso Vai Maranja Não 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 Eu vou jogar Slug Shape! Tá! Deu tudo certo! Vocês não vão me... O que? Meu Deus! Vermelho! Queremos uma explicação! Gente, por favor, me desculpe! Eu não sei o que eu tava fazendo! Não, cara! Tudo beleza! Só que... Beleza mesmo! Obrigado, gente! Amo vocês! Tá! Agora que a gente já terminou isso... Pra onde a gente vai? Agora eu descer, né? É... Opa! O que que é isso? E... Gente! Olha que legal! Tchau! Tchau!